e eu falo galera Microsoft na área mas trazendo para vocês o mais um vídeo aqui Manerex mano da versão final da Ultimate Edition Need for Speed Mode Wanted Ultimate Edition para quem não conhece mano vou falar para vocês que é um dos melhores mods e afeitos na face da terra beleza aí saiu a versão final dele há duas semanas atrás se eu não me engano quero agradecer imensamente um canal chamado Hard Gamer que eu vi lá como que está lá muito tranquilo gostaria de mostrar para vocês o canal do rapaz dá uma moral para ele lá porque mano ele explica muito bem explicado e eu estou muito feliz de ter essa versão aqui vou mostrar a versão desenvolvedor para vocês verem estava tentando fazer aqui um um Camaro tá ligado mano já deixa seu joinha você que quer série desse canal aqui desse jogo aqui tá ligado eu vou estar trazendo até zerar se vocês baterem dois mil likes hoje ainda beleza dois mil likes para vocês hoje ainda a gente começa o modo carreira beleza vou mostrar aqui para vocês como que tá o jogo mano as paradas Nossa eu tô apaixonado com isso aqui my cars eu tava dando uma mexida aqui nessa criança aqui que vocês estão vendo e eu vou mostrar para vocês os carros que tem tem um selica gt4 tá ligado temos um corpo gti temos um venta de v12 temos um cirouco aqui ó temos uma mercedona temos um dojão que eu não conheço esse dodger temos um silvia temos um mustangão meu amor na vida minha tá ligado um cobalt temos aqui um corvette z06 um 159 t um lance x né que é o o e o evo 10 e temos aqui o eclipse o mais novo temos um supra mais novo temos um camaro temos um viper civiqueira temos aqui a mg gt temos um civic cx mano vou botar uma entrada nisso aqui eu vou entrar isso aqui só para mim ver o que tem de parte porque todos que tem aqui parece que tem partes para você mexer aqui olha só para você ver ó se liga você tá maluco mano olha isso pera aí vou colocar esse aqui vai vou colocar esse aqui vamos mexer nas rodinhas nas rodas parece que tem algumas rodas é nfs customs aqui ó se você entrar no último aqui ó tem algumas rodinhas nossa se liga nessa roda de gol aqui meu parceiro se liga nisso aqui não é para avacaiar meu parceiro é para avacaiar tá da hora demais isso daqui mano olha espera aí deixa eu colocar essa daqui ó vai vou colocar essa daqui eu acho que essa roda aqui é é do carbon mano tenho quase certeza que o carbon dava para aumentar e diminuir essas essas hastes alguma coisa do tipo tá ligado vamos colocar aqui capô que que nós temos de capô é um capô com fibra tem 100 nossa senhora tem um carro só não não vou deixar essa aqui vou deixar essa daqui é que que é isso aqui não sei o que que é não sei não sei o que que é mas tá valendo temos aqui também a saída de ar que é um bagulho que eu particularmente falando não gosto e já estamos aqui com o visual vamos na parte de performance tem como a gente colocar o kit mais top aqui ó kit ultimate vamos fazer esse caranguinho aqui andar parceiro ó vou botar kit e mate em tudo aqui suspensão ultimate também meu parceiro aí nitro pica da galáxia também não vou deixar esse civiqueira aqui sinistro tá ligado ó beleza temos aqui também a parte de freio caramba mano carro fica muito violento olha 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 de aceleração tanto que esse carro tem meu parceiro você tá maluco e ficou nice pode falar que não ficou lindo não peraí peraí isso vamos olha isso aqui mano olha isso não se liga peraí deixa eu dar um zoom olha você tá doido mano um zoom ó mano isso aqui é que é jogo parceiro isso aqui não foi jogo para o seu não sei o que que é não já até tirei uma print aqui tá ligado beleza deixa eu ver aqui que é mais visual temos as pinturas o cara me falou o hard game no vídeo dele é falou que tem muita pintura mano tem 239 pintura diferentes cada uma delas contando com mais uma caralhamba de coisa tá ligado ó temos um pentes aqui ó vamos ver se tem alguma coisa nova aqui especial olha que doideira se liga buguei a tua mente agora olha tem as pinturas de todos os 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 de todos os chefões é isso ou eu tô olha mano dos caramba velho eu tô de cara com isso aqui tô de cara tô de cara ó do razor do razor aí ó tem da polícia também é esse aqui tá tá indo aí e vou botar o do razor vai vou botar o do razor aí bacana pinturas nitro placa aqui tem como trocar até os pneus rapaziada olha se liga nos pneuzinho que tem ó um mais lindo que o outro eu acho que não dava para tocar pneu nessa época né alguma coisa do tipo ó vou botar esse continental aqui ó se liga a moleque ficou top bacana eu ver custos dá para mexer ó olha mano as customização tá muito mais violento que tava antigamente eu achei ó ó essa daqui gostei nossa dá para trocar a cor parceiro e isso aqui não dava não eu acho em princípio beleza e pera aí olha olha mano tá que doideira beleza esse aqui vai ser o mostrador mano olha o tanto de coisa que tem nesse jogo nesse jogo beleza tá pronto nosso carro aí mano nossa tá com aceleração violenta eu vou querer jogar com ele para ver o que que o race vamos dar uma olhada aqui tem todas as corridas bloqueadas nesse nossa e esse salem aqui parceiro você tá doido um salem aqui dando rolê mano eu estou rindo circuito vamos esse circuito aqui só para gente ver de que que pega que esse carro aqui uma volta três oponente não cinco dez olha mano isso tudo é ponente será que dá não é possível vamos lá vamos ver manual automático vamos ver se como é que ainda tá nosso silviqueira se o silviqueira tem um carro mais lento que o outro vamos embora hein ó ó o silviqueira nossa mano tem uma caralhada dos carros aqui mano tem carro de com força aqui ó o nitrex ó o nitrex eu nem sei quantos quilômetros por hora tá ali mas deve estar mais uns 300 deixa eu esperar todo mundo passar mano eu quero ver eu não botei eu não coloquei os negócio lá mano mano tem 14 ou por 15 oponentes mano no jogo que doideira aparece só os quatro primeiros né com certeza vai que doideira apaixonei isso daqui mano e o jogo mano fluidaço tem uma qualidade gráfica maravilhinha olha isso a mano se vocês não quiser que eu comece a primeiro episódio amanhã vocês vão ter que deixar o like isso senhora já deixei um supra falando sozinho ali parceiro toma ali que é de graça vou pegar o nito nossa meu nito tá esperto meu nito tá esperto caramba eles velho é eles deixaram esse save game aqui para o desenvolvedor né mano para desenvolvedor para a gente mostrar para vocês o conteúdo mas assim o jogo está todo perfeito está com as cutscenes para desbloquear carro é porque eu peguei esse save aqui para mostrar para vocês o jogo tá ligado eita pra eu logo o cara do gtr ali passando mano eu passei no lugar errado caramba o simiqueira tá andando parceiro nossa eu podia escolher esse aqui para ser o novo Razer hein olha 305 eu fui olhar ali quantos quilômetros por hora ah aí 207 eu passei ali race stage vamos dar uma olhada mano aparece todos aparece todos aqui velho olha que doideira caramba que top que top esse aí é o civiqueira da gente tá ligado mostrar para vocês aqui ó que as cutscenes estão normais na hora de carreira ó esse aqui é o carro que tá aqui no que tá aqui no 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 modo carreira tá vendo ó deixa eu entrar no resumo modo carreira dá para encarar todos os da playlist só para vocês terem uma noção de como que tá tá ligado vou pegar aqui o Razer aqui só para vocês verem o Razer não o Sony vou pegar o Sony aqui só para vocês verem como que tá é mas dá para fazer o modo história todo tá ligado aí eu te pagando tá ligado vem o Razer nossa olha esse ronco mano tá malu olha o homem mano tá quase remasterizado esse jogo velho olha nossa dá até dó ah outra coisa pera aí outra coisa que eu descobri cadê não tem um botão não tem um botão não é esse tem um botão aqui mano que tem que passar a câmera de dentro tá ligado tem câmera de dentro aqui no carro ó olha essa câmera ó olha isso velho que doideira eu tô deixando o Sony levar mano mas que eu tô mostrando o jogo para vocês não é nem nossa jogatina olha nossa senhora mano câmera de dentro é lógico que tá estático mas mano pô é um jogo né mano é um jogo é um jogo de 2005 tá ligado vamos que vamos nossa vamos ver se eu posto o Sony ainda nossa mano o ronco desse paga ele tá maravilhoso é é é ficaria difícil se não pegasse é eu contra o Sony aqui tá ligado olha isso vai Sony eu tô dando a colher de chá pro Sony né mano qual carro será que a gente começa aqui mano no nosso carreira eu quero que vocês me falem mano que vocês querem muito ó se tiver 250 comentários falando eu quero amanhã sair o primeiro episódio pode ser pode ser vamos que vamos se siga 250 comentários eu quero 250 comentários fechou amor 250 comentários 250 comentários tô colocando assim ó parte 1 amanhã parte 1 amanhã eu vou tá trazendo o parte 1 pra vocês beleza nossa mano eu gostei olha esse litro velho que nostalgia mano eu tinha postado pra vocês um mod muito ruim esses dias aí eu até tava zoando mas esse aqui mano é excelente esse aqui é o melhor mod que existe vamos que vamos ó é mano então é isso vou tá deixando vocês decidirem o que que vocês querem da vida não esquece de comentar o Sony não tá dando conta dessa corrida que eu tô com o carro aqui do desenvolvedor tá ligado mas é isso rapaziada o que que vocês acharam deixa aí nos comentários show de bola eu vou que vou fiquem com Deus até a próxima e fui